Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe aqui o Brazuca Tiago Borba para conhecer um pouquinho da minha cidade. Não vamos conseguir mostrar tudo, mas vamos mostrar para ele a cidade do Ambo, que também era chamada de Nova Lisboa, antigamente pelos portugueses. Sabia disso, né? Sabia. Os portugueses quando chegaram aqui, eles queriam ficar aqui no Ambo. Isso no seu canal. Ah, ok. Então eu vou mostrar aqui alguns pontos para o Tiago, para ele conhecer um pouco dessa cidade maravilhosa, uma das cidades que mais faz frio. A gente passou pelo Lubango, ao contrário, né? O Ambo faz mais frio que o Lubango, mas hoje parece que aqui está mais quente. Hoje está mais quente, é. Vai no Lubango, realmente está mais frio. Ok. Está mais quente. Mas também não está tão quente não. Aqui está tranquilo. Então, vou mostrar isso para o Tiago, né? Estamos agora aqui a caminhar pela Cidade Alta. Vamos chegar até ali, que é a praça, né? Vocês chamam praça? É muito complicado para nós. Chamam praça tipo um jardim, essa coisa toda, né? Ah, para nós isso... Nós chamamos mesmo o jardim, o parque, essa coisa. Mas agora que já convivo com muitos brasileiros, já me acostumei, né? Estamos aqui na Cidade Alta. Lá em frente tem o palácio. Ou seja, o palácio está aqui, né? A partir daqui não dá pra ver, mas vamos chegar mais lá pra ver. Aqui tem bastante árvore. Parece que nem estamos no centro da cidade, né? É arborizado aqui. Ok. Então, amenizar, né? Hã? Amenizar, dar uma sombra, um pouquinho de verde e tal. E tem muita gente que fica aqui a relaxar também. Ajuda bastante. Esta aqui é a única biblioteca que tem aqui a Cidade do Ambo. Essa estrutura dela também é bem bonita, não? Já, é. Esta aqui é a biblioteca do Ambo. Esta aqui é o... Aqui não dá pra filmar muito. Aí é o palácio do governo. Ou da governadora. Tá vendo? É uma mulher governadora daqui? Sim, é uma governadora. Que não faz nada. Mas pronto. É isso, cara. Mas vamos aguentar pra aqui, ó. Aqui já, Tiago, é o local mais tranquilo da cidade, né? Vamos pra lá, onde está a estátua do primeiro presidente de Angola. Pra tu veres. Então, pessoal. Esta aqui é a minha província, né? Eu nasci aqui, cresci aqui. Saí daqui quando tinha cerca de 21 anos ou 22 anos. Então, estar de volta aqui. Ou seja, eu estou sempre aqui, né? Mas nunca fico aqui muito tempo. Então, estar de volta aqui, estar com a família, estar com os amigos e tal, é bem bom. E dessa vez eu trouxe o Tiago, que está a ser o meu cameraman, infelizmente, porque estamos a andar só os dois. Então, é muito legal mostrar isso pra ele. Então, se você também está a ver a minha cidade, está a gostar, por favor, deixa mesmo já aí o seu like. Subscreva-se no canal, isso é muito importante para mim. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Nós, eu, ou seja, eu e o Tiagão vamos embora. Então, let's go, 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 go. Então, Tiagão, este aqui é o Jardim da Cultura. Você está pensando em um jardim? É a cultura? Mas você também está. Eu vou fazer só um lugar. Então, este aqui é o Jardim da Cultura. É um jardim que muita gente vem também conhecer quando vem aqui na cidade de Ambro. É um lugar que muita gente vem pra relaxar. Antigamente já vinha mais pessoas pra ficar aqui, relaxar. Também tinha mais árvores, agora está a falta de árvores. E no tempo de sol, pouca gente fica aqui, porque as árvores são poucas e o Jardim já está sendo mal cuidado, olha só. Mas o tempo que eu vivi aqui, o Jardim era bem mais verde. Era um lugar muito, muito bonito. Então, Tiagão, o que você está achando? Muito bonito, muito verde. Mas esse verde não está... Não, está um pouco seco, realmente. Não está no dia, é mais frio, né? É um pouco mais frio que hoje. Só que... Pagando aqui, pelo menos aqui o pessoal vem, né? E aqui tem muita gente. Só que a maior parte das pessoas que estão aqui são pessoas que estão a vender. Mas se estão vendendo é porque tem alguém passando pra comprar. Não, mas não tem pessoas tipo paradas e tal. Os demais pessoas a venderem. Não tem tipo alguém que veio só relaxar. Será que não? São poucos, tem, mas são poucos. Bom, aqui é um lugar, Tiago, onde vendem coisas de artesanato. Quer ver? Nessas cabanas aqui, vendem coisas de artesanato. A maior parte das pessoas que vendem aí são Rastasfarai. A comunidade de Rastasfarai ficam aqui. Rastasfarai? Rastasfarai, sim. Segundo o Tiago, diz que este posto de combustível é bem pequeno, né? Para ti, esse posto de combustível é trazer pequenos. Alguém vai dizer bem assim, ah, mano, no meu estado tem. Eu nunca vi lá na R&D, então, pra mim, não tem no Brasil. Aqui é muito comum ver esses postos de combustível pequenos, já, bem pequenos. É porque já tem vários espalhados pela cidade, então, não há necessidade de ter grandes. Mas também tem grandes, né? Mas a maior parte do que vão encontrar são assim, bem pequenos. E fica sempre cheio aqui. E, ah, de motos, né? Não é só no quê, mesmo na fila do ATM, acho que isso também no Brasil tem, em Portugal, né? Fila de caixa eletrônica, em Portugal. Brasil. Brasil. Portugal não tem essas filas aí? Uau, então quero ir em Portugal. No centro de Luanda, essa também é uma cidade que não tem prédios muito altos. Já conseguiste ver, né, a diferença? Tipo, no centro de Luanda tem prédios bem grandes, mas aqui os prédios são assim, bem pequenos. Mas também são mais grandes que os prédios de Lubango. Ah, sim, isso é verdade. Lubango realmente é grande, mas é de extensão. Mas os prédios são pequenos, são pequenos. Já aqui, só que os prédios que estão aqui também são, tipo, só de betão, paredes, muros. Dificilmente tivésse prédios vidrados, né? Tipo, no, tipo em Luanda e tal. Ele não é amigo, ele fala português. Sim. Pessoal, o engraçado aqui é que, olha os miúdos aí, pensam que o Tiago é chinês. Muita gente aqui pensa que o Tiago... Não, não temos, né, mano? Não temos. Eu não tenho moeda. Não temos moeda. Tiago, então o que você acha das crianças aqui pensarem que você é chinês? Toda hora amigo, amigo. Não sei por que pensam isso. Pensam que o Tiago é chinês. Toda hora que vão vê-lo, vão chamar ele de amigo. Porque os chineses aqui, quando estão se comunicando, gostam de falar amigo, amigo. Os dois deixam constrangido. Eu acho que é porque, sabe, os outros pelos são parecidos, eles se confundem. Porque não tem nada a ver, né? O olho chinês é puxadinho, né? E eles não sabem a diferença. Vamos descer agora no táxi. Vimos aqui na Shoprite. Este aqui é um supermercado que tem aqui na cidade do Ambo. Tanto no Ambo, Benguela. As grandes cidades têm sempre essa aqui, Shoprite. O Tiago quer comprar um bolo, né? Não, agora... É, pode ser um bolo e um... Era mais o... A sobremesa do almoço. Um pedacinho de fata de torta, alguma coisa assim. Então vamos ver aí se tem. Então, Tiago, achou o seu bolo? Achou o seu bolo? Já, bom gato. Bolo o quê? Bom gato. Então, galera, este aqui é o Shopping da Cidade do Ambo. Tiago, o que é que achas desse Shopping aqui? Galera, para saber, este aqui é o seguinte. Este aqui dá 38 centavos de euro, centros de euro. É só você olhar quanto é que dá mais ou menos este em real. Mas também é bem pinho. Este no Brasil come muito. Essa marca é brasileira, Balduco. Ah, é? Brasileira? Ah, olha aqui. O wafer número 1 do Brasil. Ah, sim. O wafer número... No Brasil consomem muito este aqui? Ah. Ah, é? Só que este é dos bons, tá? Balduco é uma marca boa. Ah? Não é melhor, mas é uma marca boa. Mas é mesmo feita lá no Brasil. Ah, é feita no Brasil. Se tiver esses aqui, eu não sei. Deve ser daqui. Wafers. Eu nunca como essas coisas. Ou quando eu como, não reparo. Se é de onde. Só como. É o mesmo preço, mais ou menos. Só que este aqui só vem uma finura. E este aqui vem... Dois. Ah, sim. Mas vamos, casa. Acho que eu vou levar. Só louco, com morango. O cara gosta muito estes biscoitos. Acho que até hoje já compraste mais de 15. Né? Vamos levar isso aí. Vou provar. Podemos já ir pela Cidade Alta. A maior parte dos lugares que a gente passou faz parte da Cidade Alta. Vamos agora para a Cidade Baixa. E o que a gente vai pegar se essas motas estão passando lá atrás. Os transportes... As portas aqui estão motorizadas, Thiago. Lá não está acostumado a andar de mota, né? Alguns lugares do interior fazem isso. Vamos esperar mais uma mota, é, Makoto? Vamos ver mais aí uma mota. Então estamos à espera aqui de transporte para ir à Cidade Baixa. Thiago, não tem medo de andar de mota, não? Não. Já está acostumado? Ah, agora eu me acostumei. Mas eu tinha um pouquinho de trauma antes. Aí eu... Tinha caído por 15, 17 anos e... Sou muito fã, não. Estamos aqui na via. Espera de mais uma motorizada. Tinha caído por 15, 17 anos e... Diagão, o que é que achou andar de mota, é? É fiche? Cachorro? O que é que achou andar de mota, fé? Gostou? Não, não sei. Ah, o pessoal já sabe que a gente está andando de mota faz tempo. Mas você quando anda de mota pega atrás, na grelha, de trás? Não, às vezes quando acelera para acelerar, eu me seguro. Quem normalmente pega assim são as mulheres. Meu amigo, mas eu já caí, meu amigo. Aí sabe como é que é, né? Tá certo. É melhor eu me segurar do que cair de novo. Tá certo. Então não caí sozinho. A moto que estava me levando, eu tinha 17 anos. Meu amigo estava na frente, lá atrás, e aí derrapou nas pedras. E aí caímos nós dois, e a moto e tudo, né? Aí fiquei com um pouquinho de trauma. Então, Diagão. Esta é uma parte da cidade, né? Andando a pé, chega a ser quase impossível que mostrar a cidade que nós temos aqui no Ambo, né? Mas esta aqui, agora, nós estamos em cidade baixa e já visitamos um pouquinho disso. O que é que você achou? Achei, 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 também, também achei tranquila comparado com o Ambo e da Mônica. Mas assim, eu achei bem parecido com o Ambo, nesse sentido de ser tranquila. Bem arborizada, arborizada também. Bem, sim. Era para ser a capital, né? Por isso que foi bem trabalhada na arquia. Aqui é a estação de comboio, essa grande que está aí. Se você quiser pegar comboio, eu vou te deixar que essa aqui é a estação. Vocês vão ver aqui, aqui estava escrito New York, antigamente. Aqui, acendi, era bem bonito. Essa rua aqui chamava-se Rua Cana, e era uma rua que apelharam de Nova York, que é New York. Várias fotos que eu vi, no tempo que eu nasci já não vi, mas... Ou seja, na época que eu comecei a crescer, eu já não vi essa cidade assim bonita, mas... Disseram que aqui era um ponto muito bonito. Os portugueses gostavam de tomar um filme, aqui tem um cassino. Eles gostavam de ficar aqui, está a saber? Aqui tem um cassino, aqui era chamada de New York. Esta aqui é a cidade do Ambo. Então, pessoal, nós estamos a andar a pé, então não conseguimos mostrar muito dessa cidade. Mas vocês já viram outros pontos ali, a partir do meu canal. No vídeo de hoje, mostrei simplesmente ao Tiago Borba, sobre esta minha... Um pouquinho da minha cidade aqui, a cidade do Ambo. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita já e deixar o seu like. E subscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhuma. Notificação. Quem quiser apoiar o canal, temos aqui o QR Code do LivePix. Faça aí a sua doação e eu ficarei muito grato.